O Senhor é justiça, atende o meu favor, ouve a minha oração, ó bom noto e salvador. E assim conseguindo a terra no céu chegar, o Senhor é meu pastor, e cada me mostra. E assim conseguindo a terra no céu chegar, o Senhor é meu pastor, e cada me mostra. O Senhor é minha luz, e a minha salvação, E assim conseguindo a terra no céu chegar, o Senhor é meu pastor, e cada me mostra. O Senhor é meu pastor, e cada me mostra.